Os microempreendedores individuais agora podem acessar um pacote de serviços 100% digitais disponibilizados pela Caixa Econômica Federal. Segundo o banco, a ideia é facilitar a inclusão digital e a redução de custo para os MEIs, a fim de incentivar a geração de empregos. A novidade inclui uma série de serviços e produtos, entre eles uma linha de crédito chamada Girocaixa Fácil, que pode chegar a R$ 10 mil, dependendo da análise feita pelo banco, com prazo de até 24 meses a uma taxa de juros de 4,01% ao mês. Outra vantagem para os microempreendedores é a utilização da ferramenta chamada Azulzinha, que transforma o celular em uma espécie de maquininha de cartões. Dessa forma, não há custo de aluguel, além da possibilidade de uma série de formas de pagamento, inclusive por aproximação. O pacote inclui ainda um seguro de proteção para os casos de acidentes pessoais, destinado a microempreendedores com idade entre 18 e 80 anos. Outro benefício é a oferta de assistências visando ao reparo de equipamentos, consultas por videochamadas, suporte tecnológico e assistência funeral para a família. O acesso a esse pacote já pode ser feito diretamente no aplicativo Caixa Tem, sem a necessidade de anexar documentos ou ir até uma agência da Caixa. Os únicos dados solicitados para adesão dos serviços são o CNPJ e o Certificado da Condição do Microempreendedor Individual da empresa.